Portanto, nós, a partir do pressuposto dos prémios Arquivo, de olhar para os dados que existem no Arquivo, tentámos ver como é que evoluíram as primeiras páginas do Expresso e do Público ao longo das últimas duas décadas. Tentar olhar desde um bocadinho do conteúdo à forma, como é que estes jornais evoluíram com a internet nos últimos 20 anos. E qual é que é a sensação de vencer este prémio? É uma boa sensação, obviamente, é o reconhecimento do trabalho que fizemos de olhar para as tais notícias do Público e do Expresso e ajuda a promover e dar visibilidade ao nosso trabalho, portanto é uma sensação, é uma boa sensação, claro. E sobre o futuro deste trabalho e também o futuro do vosso trabalho, o que é que sentem que este prémio poderá ajudar nesse caminho? Sim, pronto, acho que o prémio pode ajudar de facto a dar visibilidade ao trabalho que fizemos e a expor-nos mais à comunidade e a trazer novas ideias, portanto o acesso ao jornal e ao site, dá-nos a oportunidade de explorar e de acompanhar as notícias diariamente e ter novas ideias, acho que é sobretudo isso. Tchau! 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 Tchau!